Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como descobrir... Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa... Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje eu estou nesse mar infinito aqui, ou não tão infinito, né? Já que tem essa construção... Pessoal, antes de começar esse vídeo eu gostaria de avisar que isso aqui vai ser o mapa de terror. Se você tem algum problema de coração, algum problema cardíaco, ou um simples momento mesmo de susto, de não gostar de tomar sustos assim, sem mais nem menos, eu recomendo que você... Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais uma aventura super bacana daqui no canal, bem criativa e bem desafiadora também. Quando eu digo desafiadora, eu quero dizer... Mano, na moral, um dia eu vou surtar. Sério, jogando essas paradas que vocês fazem, eu estou ficando maluco, galera. Isso que está entrando na minha cabeça, eu estou ficando... Vocês vão ver, um dia eu vou ficar doido, eu vou ficar doido. Eu acabei de construir esse McDonald's pequeno e muito simplesinho para tentar colocar uma proposta em prática aqui. A gente vai reformar ele hoje, mais de um jeito... Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado muito legal para dar para vocês. Já está à venda, a partir de hoje, não só as camisetas do JazzGhost, mas também os agasalhos, as blusas de frio. Pois é, o inverno está chegando. Nada... A Mojang acabou de me tá cega? O Minecraft ficou lelé da cu, rapaziada. Tá maluco? Chegou aí o primeiro de abril. Rapaziada, nós vamos fazer uma parada incrível hoje. Nós vamos jogar nada mais, nada menos que o mapa mais baixado. O mapa mais jogado. No vídeo de hoje, a gente vai jogar o famoso Teardown. Aquele jogo de arrebentar, de arregaçar, de destruir tudo que você vê pela frente.